Balcão de cozinha feito de PVC faça você mesmo passo a passo Então nesse vídeo vou estar mostrando passo a passo como fazer esse balcão feito com forro PVC Aquelas placas de forro PVC e canos de 40mm Então está aqui o imagem dele já pronto, lembrando que essa parte de cima é opcional Eu fiz uma pesquisa aqui na net, geralmente um balcão de madeira está em torno de R$177 Fora o frete, com o frete incluso deve ir para uns R$200 e pouco, R$230, R$240 Então acho que compensa fazendo com esse material super resistente e barato, o PVC Lembrando que isso aí saiu por um preço de R$101 Então acho que compensa a gente estar colocando a mão na massa e fazendo esse balcão de cozinha aí Então vamos mostrar agora o passo a passo dele Então a primeira parte que vamos fazer vai ser preparar um esqueleto com canos e T de 40mm Então a maior parte que vamos ter desse esqueleto vai ser isso aqui Ela é feita totalmente de cano e T de PVC Procure os canos de classe A que é mais resistente Depois vamos forrar ele com essas placas de PVC Também o que vamos fazer vai ser a parte de cima dela Então você vai medir aqui a largura que você deseja No caso aqui eu vou botar aqui com 53mm Mas depois ela vai crescer um pouco por causa do forro que vai dar um pouco de volume nela Então vocês vão medir aqui em cima A parte de cima, coloca no T daquela forma ali Eu quero que vocês ignorem essa parte do meio, esse T que tem no meio Que ele vai ser modificado mais tarde Então está aqui um vídeo, você vê que eu medi aqui 52cm E coloquei ali um T em cada extremidade Então está aqui, ficou nesse modelo Agora vamos medir o comprimento dele, a altura, desculpe A altura dele, nós vamos colocar aqui mais ou menos com 77cm Lembrando que você pode aumentar depois colocando aqui um pedaço de cano aqui embaixo A altura que você desejar aqui nessa parte de baixo Então está aqui, nós fizemos a parte de cima E agora aqui a de baixo com 77cm de altura Lembrando que ela vai pegar um volume e você pode alterar também Para mais ou para menos aí, se caso você desejar Então está aqui, a primeira parte foi feita Eu quero que vocês ignorem essa parte do meio Então está aqui, fizemos duas cópias ali idênticas ali com a mesma medida E colocamos uma de frente para a outra E vamos agora fazer a parte de baixo Agora você vai virar ela, essa peça de cabeça para baixo Onde aqui vai ser feito os pés do nosso balcão Você vai virar as duas peças E nós vamos fazer a medida agora do comprimento dela Então vou colocar aqui com um metro Mas como eu disse, depois de forrado Ele vai criar um volume de 2cm mais ou menos Então está aqui um metro E feito isso, cortado o cano Você vai colocar um T ali no meio Dessa forma aqui, um de frente para o outro E depois vai colocar uma conexão no meio Unindo essas peças Então está aqui um vídeo, foi cortado o cano ali Lembrando que um metro foi de ponta a ponta Não quer dizer que esse meio aí vai ser um metro certinho Você vai agora conectar eles Aqui você vai levantar, coloquei de um lado Vai colocar também do outro lado Você pode colocar no chão ou na parede E forçar ali, não precisa colocar a cola É só encaixe mesmo A não ser que você queira mesmo colocar Então está aqui a primeira parte Lembrando que essa aqui é a parte do pé do nosso balcão Não precisa se preocupar com esquadro Porque os próprios T já se encarregam de fazer um esquadro Um ângulo perfeito Um ângulo reto perfeito de 90 graus Então está aqui, coloquei os dois lados Lembrando que é bom você dar uma batidinha boa Que é para não dar alteração nas medidas E as medidas tem que estar perfeitas para você não ter problema mais tarde com elas O próximo passo agora é fazer essa conexão no meio ali Unindo os dois lados que nós colocamos Então está aqui, a medida vai ter que ser os mesmos 52 cm que a gente havia colocado da primeira vez Então as medidas tem que estar perfeitas Que é para você não ter problema mais tarde na hora de fazer o revestimento do PVC Então está aqui, essa medida do meio vai ter que ter os 52 cm Qualquer coisa é só usar a mesma lá de baixo Que tudo vai dar a mesma proporção Então está aqui, cortamos o cano, unimos ele Então isso aí deu 52 cm igual a todas as partes do nosso balcão Então o esqueleto já estava praticamente pronto Então vamos fazer agora a parte Dar uma batidinha bacana aqui Para ter certeza que as conexões estão bem firmes Agora vamos fazer a parte de cima do nosso balcão Como eu havia dito Foi feito uma pequena alteração Que foi feita aquela ali A gente botou dois canos Um de cada lado Que é para fazer a parte de cima Então está aqui um vídeo para vocês verem direitinho como é que ela ficou Então você vê que não tem muito mistério Foi colocado um T ali Rente com outro, com os de cima Para poder fazer essa parte Que vai ser a parte de cima do nosso balcão Usamos sempre cano de classe A Que é para poder dar mais resistência à nossa peça Então depois vocês vão cortar aqui essa cabeça Que é da parte de cima do nosso balcão Remover todas as quatro E deixar o mais rente possível ali Que é para ter uma superfície bem plana Então aqui não tem muito segredo Você vai usar ali o arco de serra E vai fazer esse recorte Se precisar você usa uma linha Para poder nivelar ela direitinho É muito importante isso Então perceba aqui Que todas as cabeças ali Foi removida Nas quatro partes Que é para deixar ele bem plano Que é onde vai ficar a parte superior do nosso balcão Você vê que a parte de baixo tem um destaque ali Que tem um cano meio fazendo a conexão Revestindo o esqueleto com as placas de PVC Então depois que a gente teve feito o nosso esqueleto Nós vamos começar a revestir ele Começando ali pela parte de baixo Usando aqui uma placa Apenas uma placa de PVC Com arremate em U Arremate em U Para quem não sabe É essa pecinha É uma placa em formato de U De mais ou menos 6 metros Que a gente usa para poder dar um acabamento Depois que as placas são unidas uma a outra Nem todo o revestimento que vamos fazer A partir de agora A gente vai usar Esse arremate em U Então a gente dá um acabamento muito bacana Nas placas Nas extremidades das placas Então ele é feito desse jeito Depois das placas unidas Ele é colocado dessa maneira Então nós vamos começar colocando o assoalho A parte de baixo do nosso balcão Então você pega apenas uma placa aqui Coloca um arremate em U E coloca ele nessa posição aqui Está aqui o arremate Coloca nessa posição Que é para a gente ter uma noção Do que vai ser preciso cortar Nas outras peças Você coloca ele nessa posição Com aquela sobrinha Que vai ficar dessa maneira Essa parte aqui é a parte de trás Do nosso balcão Que vai ficar assim Então a gente vai fazer uma medida agora Usando apenas uma peça Para nós podermos ter uma noção Para fazer o recorte das outras Então está aqui Eu vou trocar ele para poder segurar Você vai colocar a parte de baixo do assoalho E aqui na frente Você vai pegar uma moldura E vai colocar aqui Para nós saber onde nós vamos ter que cortar E botar o arremate em U Então aqui nós vamos cortar Vamos fazer uma marcação aqui Para não perder a linha E vamos fazer o recorte dessa peça Então depois da peça recortada Todas elas vamos juntar elas Conforme foi visto anteriormente E vamos colocar o arremate Para poder dar um acabamento bacana Nas pontas Lembrando que essa é a parte do assoalho Achei interessante começar aqui por baixo Quando você for colocar o arremate Tem uma parte que fica mais fácil de colocar Tem uma que ela fica travando nas pontas Então você vai achar a maneira mais correta De colocar o arremate Agora vamos revestindo a parte de cima A parte de cima vai ter que ter Uma tensão mais especial aqui para ela Que a parte vai ficar mais visível Então você vai fazer a união das placas Igual foi feito embaixo Vai colocar o arremate em U E vai colocá-la ali naquela parte de cima Vocês lembram que eu fiz um recorte Daquele T Para poder ficar mais plano Então vocês vão colocar o arremate A placa em cima Colocar o arremate em U aqui Fechando ela direitinha A parte de baixo já foi feita Lembrando que esse arremate em U vai ser colocado Em todas as partes As laterais do nosso balcão Então está aqui Vamos fazer o mesmo processo Que foi feito lá embaixo E vamos agora usar aqui Uma moldura Para nós saber Qual a distância Que nós vamos começar a fixar Essa placa Essa parte de cima Aqui não tem muito mistério Você colocando a moldura ali Colocando a placa superior ali No limite ali do Da lateral Você vai fazer o seguinte Você vai pegar e colocar a mão ali Naquela primeira placa A primeira mesmo E não vai deixar ela sair do lugar Alinha ela bem direitinha na lateral Coloca a mão em cima Remove ali aquela moldura Que você viu de medida E vamos agora tirar os arremates Em U das duas laterais Aqui da parte da frente Ali da parte de trás Mas sem deixar que a primeira peça Saia do lugar Sempre segurando ela Você vai tirar as outras placas Também E vai fazer uma marcação Dos dois lados Para você não perder a posição dela E a partir daí Você vai começar a fazer Uns furos ali Com a furadeira E fixar ele com uns Parafusos pequenos Eu botei um prego aí Nessa ponta Dessa furadeira Porque uma broca Ia ser muito largo Então uma broca bem fina De maneira que O furo tem que ser menor Do que o parafuso A espessura do parafuso Que é para poder fixar bem Então depois de ter feito o furo Você vai fixar aí A primeira placa Que vai ser a placa guia Para as outras Então dos dois lados Você vai fazer esse furo Ficar ela bem E vai começar a fixar As outras placas Uma a uma Fazendo o mesmo processo Lembrando que eu procurei Não deixar o parafuso A amostra Pelo menos na lateral E na parte frontal Do nosso balcão Para dar um efeito Mais bacana Mas você tem liberdade Se você quiser colocar Deixar o parafuso A amostra Você pode simplesmente Fazer a placa E pregá-la aí em cima Eu preferi Não deixar aparecer parafuso Então até aqui Não tem muito mistério Lembrando que você deve Comprar parafuso Com uma espessura É um pouco menor Do que a largura Da placa de PVC Então está aí A parte de cima E a parte de baixo Já foi colocada E não vamos Passar agora Para outra fase Preparando a parte frontal Molduras e portas Do nosso balcão Então está aí Esse aí é o balcão A parte frontal Que nós vamos trabalhar agora Lembrando que a parte da esquerda Vai pegar dois puxadores Que vai abrir para Direita Para o lado direito E a portinha da direita Vai abrir para o lado esquerdo E vai usar apenas um puxador Então está aqui Nós já tinha colocado A parte de cima O assoalho aqui Do nosso balcão Vamos fazer agora uma medida De ponta a ponta Tomando por base lateral Aí desse balcão E vamos fazer Trabalhar agora a moldura Então você vai Medir a parte de baixo E com certeza Tem que ser a mesma Da parte de cima Mas para conferir Você faz uma nova medição E também a altura Lembrando que depois Que a gente vai revestindo Vai ganhando um pouco Mais de volume Então até aí Não tem muito mistério E é isso que vamos fazer agora Essa moldura Que vai servir ali Para colocar na parte frontal Do nosso balcão Então você vê Que foi feito uns cortes Ali diagonal Nas pontas Eu queria que vocês Não se preocupassem Muito com esse recorte Porque existe uma peça Agora que está no mercado Que ajuda muito Que é esse Acabamento de canto Ou remate de canto Tem um externo e externo Então isso aí Vai dar um acabamento Bacana aí No seu balcão Nessa moldura Então você não se preocupe Muito com o corte dela E você vai dar um Vai fazer um Um efeito De canto ali Muito bom Então tem um interno e externo Então como foi dito Você vai fazer a medição Em cima e embaixo E E vai pegar Fazer o corte Da moldura Vai fazer esse Esse recorte aqui Usando um esquadro Ou se você quiser fazer Até no olho mesmo Não tem nada Não vai dar problema não Então esse é o que vai acontecer Esse aqui é um exemplo Antigo que eu tenho E essa aqui é a portinha A moldura que nós vamos colocar Aqui no nosso balcão Então o recorte É muito simples de fazer Você faz uma marcação Ali com o esquadro Só para ter uma ideia E faz esse recorte aqui Totalmente Pode remover tudo Aí eu deixo uma rebaba Mas você pode Remover toda ela Que não vai dar problema Ou o acabamento Vai Vai solucionar esse problema Aí dessas brechas Que vai aparecer Fixando o arremate Nas molduras Então agora Vamos fazer o seguinte Vamos pegar aqueles Arremate 1 E vamos fixar Na nossa moldura Frontal Que vai ficar Dessa forma aqui Ele vai ser Totalmente parafusado Que é para poder Ficar fixo Na parte Naquela parte De cima E no assoalho Que a gente colocou Eu achei melhor Fazer dessa forma Aqui Fica mais interessante Então está aqui Esse aqui Já o arremate Em U Que vai ser fixado Na moldura Dessa forma aqui Ela tem um lado Mais estreito E um lado Mais largo O lado mais largo É que vai ficar Bem aqui na ponta Da moldura Que vai dar um acabamento Assim muito bacana Mesmo Então aí Depois você vai Parafusar aqui Com aqueles parafusinhos Pequenos Que eu te falei Que ele não Trapassa a peça Então está aqui Já uma moldura Fixa Com o arremate U já fixo nela Vai ficar Desse modelo aqui Agora eu vou estar Mostrando aqui Como é que você vai fazer Para colocar ela lá Então você viu que a gente Colocou aquelas placas Em cima Na parte superior Do nosso balcão E agora nós vamos fixar A moldura Junto com o arremate U bem aqui Prendendo todas elas Então como eu disse Eu dei Uma atenção especial Aqui para a parte Frontal Lateral A parte mais visível Do nosso balcão Para não ficar aparecendo Parafuso Para dar uma impressão Que ela é toda encaixada Mas na realidade Ela tem parafuso Que fica ali Todos escondidos Então O PVC Dá essa liberdade Para a gente Então a partir daqui Se você quiser Você pode fazer Até uma mesinha Já com essa parte Aqui Como eu já disse Dá para fazer Muitas coisas interessantes A partir Desse princípio Que a gente está Trabalhando agora Do balcão Dá para fazer Então essa mesinha É só fazer Colocar o arremate Com as molduras Em todas as laterais Vai ficar muito bacana Pessoal Como o vídeo Desse balcão Ficou muito extenso E o tempo No youtube É muito limitado Resolvi fazer Esse vídeo Do balcão Em duas partes Então clica aqui E já vai direto Para a segunda parte Do nosso Balcão